É que é que eu Você correta com o cara de bom, né? Não, por favor, eu lembro que é O cara tava lá pra ele, jogado, tá de fora Tira ali com a luta, tem a luta, tá de fora E ele é que eu vou botar o seu filho, não quer mais ouro Eu vou botar o seu filho 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 Vai, que tomei comigo agora Eu vou botar o seu filho 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 A CIDADE NO BRASIL Viva lá! 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 Viva lá Faz o vento de tiago, o vento de tiago É, não vai chegar na dor, uma bebê branca E o vento de tiago, o vento de tiago Fiz na terra do céu, deslusei o seu mel E me fez a praja E pegando o barilho O vento de tiago, o vento de tiago Fiz na terra do céu, deslusei o seu mel E o vento de tiago, o vento de tiago É, não vai chegar na dor, uma bebê branca E o vento de tiago, o vento de tiago E o vento de tiago, o vento de tiago Fiz na terra do céu, deslusei o seu mel F casalda em coração F casalda em coração F casalda em coração Fго de coração F casalda em coração Segundoado em coração Eu dei um antivar Com o seas o rock Quando eu me visto bem Eu falei que eu me deixei Eu estou sempre Até a terra dos céus em seu pelo, e vira pra te amar eu sou do seu português, e meu palco diri que Jesus ninguém é fr nossa que eu sou do meu carrul, diria eu sou do seu pai amor, diria que quando eu não wire eu sou do meu pai e ela é pra tudo O que é que eu fiz? 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 O que é que eu fiz?